Bom dia a todos que acessam o meu canal, aqui é o Adi, você acessa o meu canal com o meu nome da barrinha, o ADIR, aí coloca lá pesquisar. Aí, eu tô fazendo esse vídeo para mostrar a vocês como é que a gente monetiza o canal. Eu procurei muito isso no YouTube, foi dispersílimo. As pessoas falavam algumas coisas, mas não queria explicar direito. E eu vi lá no YouTube, daqui do Brasil, tinha uma quantidade muito alta de escritos para poder ser monetizado. Inclusive, o YouTube daqui do Brasil já fica, vamos dizer assim, no automático, né? Quando você chegar àquele monte de mil assinantes, você pode. Aí, eu tinha descoberto num blog, fora do YouTube, porque lá no YouTube as pessoas contavam que ganhou R$400,00, que ganhou R$100,00, R$800,00, um disse que comprou o PC, tudo isso eu acho que é mentira. Eu vou contar a vocês porque eu acho que é mentira. Porque o meu tá sendo monetizado há três meses. E a quantidade, olha que eu tenho, eu acho que o YouTube já deve estar em R$60.000 visualização, talvez. Tá pertinho de R$60.000. E o valor que eu ganhei, eu vou mostrar pessoalmente a vocês o valor que tá lá, né? Que eu ainda não posso resgatar. A gente só pode resgatar quando completar R$100,00. Porque eu me monetizei no Andesense dos Estados Unidos, que lá não tinha um limite de assinantes, não. No caso, como aqui tem um limite, fica impossibilitado de qualquer pessoa assinar para monetizar o canal. Aí, eu descobri isso, eu desvinculei a monetização do meu, do Brasil. E fui para o Google de fora, que é o USA, que é dos Estados Unidos, para, através do Google, Andesense, tentar um contrato para eu poder monetizar, né? Para eu passar os comerciais. Aí, eu fiz tudo diferente, né? Então, no meu caso, eu vou receber em dólar, no caso. Ainda tenho até que falar com o gerente, blá blá, que tem um lance lá de um depósito. Tem algumas coisas ainda que eu tô aprendendo. que isso, para mim, é tudo novo e diferente. E eu vou dizer a vocês, não é para ganhar milhões, nada não, que eu vou mostrar a vocês. A quantia é bem pouquinha. Em três meses, para ser sincero a vocês, eu nem completei 100 dólares. Eu tô nem na metade de 100 dólares. Porque só pode resgatar o dinheiro quando eu completar os 100 dólares. Que vai dar, assim, 200 e... Eu acho que uns 239 reais, 240, eu não tenho certeza quanto... Mais ou menos isso, né? Que um dólar deve ser dois reais e alguma coisa. Tô supondo só assim, tá? Não tô dizendo o cálculo réu, porque eu não fui nem ver quanto é um dólar. Então, ainda nem posso resgatar. Aí, por isso que eu tô falando isso a vocês. Tanto para mostrar... Para manter meu canal sempre transparente, né? Sempre transparente com a verdade, que eu me esforço para tentar. Manter um bom relacionamento com as pessoas que acompanham o meu canal. E para mostrar como é que ocorre. Até porque se outra pessoa quiser tentar monetizar o canal como eu fiz. É só ver o que eu vou mostrar e tentar. Vou passar para mostrar como é. Boa tarde a todos que acessam o meu canal. Aqui é o Adi. Do Elegance Cabrideri. Essa aqui, ó. É minha carta. Chegou hoje, ó. A carta do Google Andesense. Essa carta deve ser referente ao contrato de monetização. Eu escondi aqui, porque aqui tem meu endereço todinho. E por segurança não é viável que se apareça, né? Mas dali você vê que aqui tem meu nome, ó. Então, vamos lá. Vou abrir para ver o que é que tem. Sim, atrás como ela é, ó. Google Andesense. Vou abrir. Vou dar uma pausinha aqui para abrir. Aqui veio umas informações de meu PIN. Número de identificação pessoal do Google Andesense. Aqui vem umas etapas ensinando como fazer. Eu vou fazer para ver o que significa, porque não explica o significado. Eu sei que aqui é onde trata da monetização. E quando eu descobri, eu volto. Então, aqui foi quando a minha conta lá fora, né? Nos Estados Unidos foi aprovada, tá vendo? Para monetizar, monetizar meu canal. Aí recebi esse e-mail, né? Confirmando. E para a gente ir botar o longue e a senha lá. Criar o longue e a senha. Mas o mesmo que a gente usa no canal da gente no Google. E recebe um depois do Google. O Google ligando aqui com o Google americano, né? Que é esse, ó. Google Andesense, tá vendo? Aqui em cima você vê meu e-mail, tá vendo? Que foi para mim. Aí eu vou sair daqui e vou mostrar outra parte a vocês. O do Google, o e-mail do Google eu não tenho mais. Eu não sei onde ele foi parar. Já se perdeu por fazer um tempinho. Esse daqui levou em torno de 4 a 5 dias para eu receber. E o do Google levou um pouco mais. Aqui, ó. É o que eu fiz para desvincular o meu monetização daqui do Brasil. Para vincular com a monetização dos Estados Unidos. Eu vim aqui, ó. Eu descobri ele no blog. Eu vim aqui. Aí aqui em monetização a gente vai desativar. Não esse que está ativado agora. Está sincronizado com o de lá. Porque aqui já fica ativado no perfil de quem cria um canal, certo? Aí você vem aqui, ó. Desativa, certo? Eu não vou desativar porque o meu está ativado já. Porque o meu já foi trocado, né? O meu passou. Saiu da rede do Brasil e foi para a rede americana. No caso, só para monetizar. No caso, continua no Google do Brasil, né? No meu YouTube. Mas a parte de monetização meu de fora. Eu vou receber em dólar, né? Aí quando chega a 100 dólares, eles pagam a você. Pronto. Aqui eu acho que já deu para explicar. Agora vamos para cá. Aqui, ó. Você vai ver minha foto, ó. Aqui é onde nós recebemos. Você vê aqui, ó. Está vendo aqui o seu nome? HTTP www.google.com.andesense. Você vai por aí e se cadastra. Você já tendo um cadastro. Aí você vem por aí e se cadastra para você botar o seu longue e sua senha. E preencher o cadastro que vai aparecendo aqui de lado, ó. Aí aqui, ó. Aquela ferramenta que aparece para ativar o que vinha dentro da minha carta. Eu cliquei aqui. Outras informações eu não posso mostrar porque são informações, vamos dizer assim, que tem a ver com o meu dinheiro, com minha conta, né? Então, eu vou... Deixa eu ver o que é que eu posso mostrar aqui a vocês. Pronto. Aqui, ó. Eu vou abrir para vocês verem como é que fica mostrando aqui. Você vê que não está em real. Está vendo? Não está mostrado em real. Aí aqui, ó. Parabéns, ó. Analisamos seu site, mas não temos sugestão para otimizar suas configurações. No entretanto, convém realizar algumas experiências. Aqui está como vai rolando, ó. As páginas, né, que vão sendo vistas, ó. Aqui você vê que vai sendo contado, ó. Eu queria dizer a vocês que é em dólar, que não é em real. Aí aqui tem as informações, ó, que vão aparecendo, né? Agora aqui, ó, vem... Eu vou mostrar a vocês na monetização como é. Essa aqui, gente, é a aba de pagamentos. Eu estou aqui, ó. 48% do valor, ó. Dando o total, ó. De US, que deve ser em dólar, né? 48 reais e 90... 48 dólares e 97 centavos. Eu só posso resgatar quando chegar aqui, ó. Limite mínimo de pagamento. Está vendo? Quando eu chegar em 100 dólares, é que eu posso fazer o resgate... O resgate do ganho. Está vendo como é? Então, isso aqui, ó. Agora, vocês vão achar interessante. Mas aqui está, ó, a contagem de meses, ó. Já faz... Já faz, ó... Quase três meses, ó, que o meu canal está sendo monetizado. Está aqui, ó, Redatas, ó. Eu estou mostrando que é para vocês verem que não é mentira minha. Para manter uma transparência. Está vendo? Depois de quase um mês e meio, quando eu completei um mês, né? Aí que foi o primeiro mês de janeiro, que foi quando eu comecei. Eu ganhei só 17 dólares e 55. Está vendo? E eu tenho até bastante visualização. Mas isso aqui a gente só ganha conforme as pessoas vão vendo os comerciais do... Os comerciais que passam em cima dos vídeos que você posta. Então, se a pessoa não vê o comercial, um comercial pode ser um real, dois reais ou três reais. Mas você só ganha se absorver o comercial. É assim que eu estou sabendo, né? Então, eu estou falando só o que eu estou sabendo. Tudo para mim é novo, tá? Então, aqui é os detalhes de visualização, ó. As transações, está certo? Aqui, ó, é onde você recebe o dinheiro. Está vendo? Deixa eu ver se eu posso mostrar. Aqui, ó, é onde a gente recebe o dinheiro em dólar. Então, pelo que eu li aqui, tinha que falar com o gerente do banco para onde você vai transferir o dinheiro, no caso, né? Que foi o que eu li, né? Que eu entendi, né? Aí eu tenho um amigo que eu faço serviço para o computador dele. Ele é representante da caixa. Então, essa parte, eu vou perguntar a ele como é que eu procedo com essa parte que eu ainda não sei. E a parte aqui de preencher o cadastro, aqui eu ainda tenho um pouquinho de dúvida, porque aqui tem umas coisas que eu não entendi. Como, por exemplo, aqui, esse SWIFTBIC. Eu não entendi bem direito o que é isso aqui. Eu sei que é o nome do banco. Aí eu botaria a caixa. O nome da conta. O nome na conta bancária, né? E o idem de beneficiário opcional. Aí, eu acho que é meu nome. Aqui esse e esse IBAN. Também eu não entendi de novo. Digito novamente o IBAN. Aí, isso aqui eu vou perguntar a ele porque eu tenho dúvida. E aqui, ó. Bancos intermediários. Perguntar ao seu banco, né? Que é aquilo que eu disse a vocês, ó. Se a sua transferência bancária for realizada por meio de um banco intermediário, ele deve ser sediado nos Estados Unidos. Tá vendo? Aí, aqui tem umas coisas ainda que eu tenho um pouquinho de dúvida. Porque eu sou novo aqui, né? Então, eu não botei salvar porque eu ainda não preenchi, tá? Porque isso aqui eu deixei pra perguntar a ele, né? Pra tirar essas dúvidas. Então, daqui, eu acho que eu mais ou menos já mostrei, né? A vocês como é, né? Pronto. E aqui tá mais claro, ó. Eu tô no terceiro mês, né? Pra juntar pra monetização. Com dois meses no mês, eu ganhei 17. Juntando com o saldo final do outro mês, deu 48,97. Tá vendo? Então, vejam. Veja vocês. Pra eu ganhar 100 dólares, que vai dar 200 e pouco. Vai passar dos 4 meses a 5 meses, se brincar 6 meses. Porque depende muito da visualização das pessoas, né? Então, é isso que caiu a internet. Aqui tem um relatório. Isso aqui, eles botam tudo em dólar. Então, ainda tem muitas coisas pra aprender. Aí, aqui, vai mostrando, ó. Os períodos, né? De ganho. Então, como eu disse a vocês. Você realmente não vai ganhar milhões aqui. É isso. O vídeo é isso. Eu não sei se deu pra vocês entenderem. Uma pessoa que for se inscrever, bota na barrinha do Google. Google, Andesense. Desativa lá o do Brasil. E ativa aqui. E vai preenchendo com o seu e-mail e seu longuí. É isso aí. Obrigado a todos. Eu fiz que era pra... Assim, ficar bem transparente, né? Bem claro, né? Como é. É... Que ocorre. Essa parte. Eu... Aqui tá a minha carta, né? Então... Eu já mostrei aqui a carta no vídeo. Que eu vou juntar com outro vídeo. Eu nem sabia que recebia uma carta cupinha. Eu já fiz. Fui lá. Descobri como fazer. Fiz. Só falta concluir a parte da conta. Que eu vou tirar minhas dúvidas com esse amigo meu. Que... É... Ele abre as contas da caixa, né? Ele tem uma representação da caixa aqui na ilha. Que até eu já montei computador pra ele. Formato e qualquer coisa de software. Ele até falou comigo hoje. Pra eu ajeitar o notebook dele. E outro... O computador do filho. Então... Quando eu for lá. Eu tiro... Essas dúvidas. Essas dúvidas com eles. Então... É isso aí. Que eu tenho... Que eu tinha a dizer. Eu não sei se deu pra esclarecer. É bem difícil porque... As pessoas escondem muito. Se você for ver vídeo no YouTube. As pessoas não contam, né? Elas fazem segredo. Besteira, né? Fazer segredos, né? Então... É isso. Que funciona. É dessa forma que funciona. Eu me despeço aqui. Um bom dia para todos. Que... E a Rússia ilumine nossas mentes. Que o Shumar, Eder, Ram e Oaxai. E quem sabe os caminhos para a gente, né? Vamos em frente. E eu fiz o vídeo porque eu sei que tem algumas pessoas que abrem um canal e querem monetizar. E quando elas se deparam lá com a situação de como monetizar, aí elas não conseguem. E também é muito difícil para fazer os cadastros, né? Eu apanhei aqui só. Eu estou ainda aprendendo, né? Para mim só falta a parte da conta. A parte da conta... Eu vou tirar essa dúvida comigo mesmo. Até porque eu já botei meu PIN. Deu certo, né? Apanhei um pouquinho lá na hora de botar o PIN. Mas eu consegui, botei. Já recebi a mensagem do Google. Lá já mostra que minha conta está ativada. E é isso aí. Obrigado a todos e um bom dia.